ter hoje aqui a apresentação, por um lado, do estudo Saúde e Estilos de Vida no Ensino Superior em Portugal, e temos o privilégio de ter o coordenador da investigação, mas também as reflexões que em torno dos resultados deste estudo foram sendo desenvolvidos e isto significa que de facto a realização de estudos, a produção de conhecimento, corresponde portanto a uma ligação entre a ciência, a decisão e a ação, e é importante dar continuidade àquilo que tem sido uma tradição nos serviços dedicados a estas matérias, desde agora no ICAD, mas anteriormente no CICAD, no IDT, no IPDT, sempre houve de facto a preocupação de fazer estas pontes quando se trata de adotar políticas relacionadas com os comportamentos aditivos e as dependências. Nós estamos muito íntegos. Mais uma vez vejo-te tudo congelado, não sei se continuam a ouvir-me. Mas está a chegar bem. Está? Ok. Bom, então vou sair de cena rapidamente, porque de facto estamos aqui... Olá, olá professor Pedro Alcântara da Silva, viva, bom dia. Ainda não o tinha visto aqui no ecrã, viva. O objetivo é, de facto, conhecer, debater os resultados do estudo desenvolvido em meio universitário, que é inédito pela sua abrangência nacional e representativo de todo o ensino superior público, numa implementação do qual tivemos também uma equipa afeta desde o primeiro momento. Temos o privilégio de ter, por um lado, como já disse, o professor Pedro Alcântara da Silva, do ICS, e quero agradecer pela liderança na condição do estudo, também pela sua presença aqui hoje, e agradeço a todos os intervenientes, à Elsa Lavado, do ICAD, que representa a equipa que acompanhou o estudo na componente comportamentos aditivos e dependências, ao Fernando Mendes, também do ICAD, que trará vasta experiência na prática de intervenções em contextos académicos, à Carla Rocha, também do ICAD, que trará um projeto de atuação neste contexto, avaliado, com resultados muito positivos. e agradeço, naturalmente, também ao nosso moderador, a quem deixo as despesas da conversa, ao Dr. Jaquim Fonseca, por se disponibilizar uma vez mais para moderar esta videoconferência. O Jaquim Fonseca iniciou a atividade na área dos comportamentos aditivos e dependências em 89, no Centro de Estudos e Profilaxia da Droga, em Lisboa, atualmente integra o Departamento de Intervenção Integrada do ICAD, coordenando a Unidade de Prevenção e Promoção da Saúde. E antes de passar ao nosso moderador, eu não queria deixar de fazer aqui um apontamento, também um agradecimento muito especial. Não sei se terá a oportunidade de estar connosco ou não, mas queria agradecer ao professor Machado Caetano, que foi um dos grandes impulsionadores da realização deste estudo. Também uma palavra à Ruth Borrego, imagino que esteja connosco, mas não o vejo aqui no nome dos participantes, e a todas as entidades que, de alguma forma, apoiaram a realização deste estudo. Mas isso deixe também para o professor Pedro Alcântara da Silva as devidas referências. Bom webinar, boa videoconferência, são os meus votos para todos. E passo a palavra ao nosso moderador, Joaquim Fonseca, por favor, tenha a palavra. Um agradecimento também à Lúcia e, enfim, à equipa que organizou esta videoconferência, uma vez mais também. É uma tradição que desejamos manter porque se tem revelado extremamente produtiva, tem-se revelado extremamente útil para a nossa prática e para a nossa formação em torno destas questões que aqui nos convocam. Joaquim Fonseca, tenha a palavra, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutor João Golão. E obrigado também por estas notas iniciais e por este enquadramento tão claro. Dizer-vos que é um privilégio estar aqui. E é sempre, para mim, uma oportunidade de refletir e de aprender. E eu estou certo que com o conjunto de colegas aqui presentes teremos, com toda a certeza, muita coisa a aprender. Várias notas iniciais. Desde logo o estudo, o facto do estudo ser feito de uma forma colaborativa, com a liderança do professor Pedro Alcântara, como o doutor João Golão já referiu, mas com a participação de vários profissionais, como seria de esperar, mas também de várias instituições, de vários profissionais, de várias instituições. E, portanto, isso é uma dimensão que me apraz constatar. Bom, nós iremos dividir esta videoconferência, diria, em duas partes. Uma primeira parte com a apresentação do estudo de saúde e estilos de vida em Portugal, feita pelo doutor Pedro Alcântara e pela doutora Elça Lavado, a quem agradeço também a presença aqui, a um e o outro. E depois, na segunda, a apresentação, com programas e estratégias concretas aplicadas ao contexto universitário, que o doutor João Golão já referiu, e procuramos, assim, fazer a ponte entre a evidência que resulta do estudo e a intervenção. A doutora Carla Rocha, ilustre colega do Norte, o doutor Fernando Mendes, ilustre colega, diria, do país todo, agora mais baseado no centro, mas ilustre colega do país todo. E, portanto, pessoas que tenho o privilégio de ter tido na minha vida profissional e de ter-me na minha vida profissional. E, portanto, a quem também agradeço todas as partilhas que tivemos ao longo desta vida profissional. É verdade, de 89 até agora já passaram muitos anos. Bom, em termos de enquadramento, duas notas breves para passar depois aos nossos colegas proletores. Só dizer que, em termos do que é a entrada na universidade, dizem que esta entrada é, assim, uma espécie de ritual de passagem, traz consigo diversas dimensões que importa considerar quando produzimos, quer evidência, quer quando desenhamos intervenções. E eu gostava de sublinhar aqui algumas delas. Por um lado, é um tempo de exploração de um novo nível de autonomia e de um novo estatuto. O jovem, de 18, às vezes um pouco menos anos, assume um papel, tem que assumir um papel de muito maior autonomia, quer no estudo, quer na sua vida. Em muitos casos ocorre a mudança de cidade e até a mudança de país. E, portanto, isto é, de facto, um desafio no desenvolvimento da pessoa. Traz uma responsabilidade, mas também traz o privilégio do estatuto de ser um estudante universitário, uma entrada quase na vida adulta. Com isto tudo, assiste-se a uma necessidade de reajustamento funcional. A pessoa, o jovem, tem que se adaptar a novas regras e corresponder a novas expectativas. As expectativas do contexto, dos seus parceiros, dos seus pares, as expectativas dos professores, as expectativas da sua família, que em muitos casos faz grandes sacrifícios para que frequentem a universidade. E, portanto, tudo isso é uma outra dimensão que temos que ter em conta quando pensamos que era um estudo, que era intervenção. Por outro lado, é um tempo em que o jovem tem que se confrontar com elevados níveis de tensão e competitividade. Sabemos que é um tempo de grande exigência do ponto de vista do que é a avaliação académica e isso tem necessariamente implicações na maneira como o jovem se relaciona com os outros e com o mundo e consigo próprio, obviamente, e depois as decisões que toma, até às vezes na adoção de comportamentos de maior risco e de, alguns deles, de saúde menos desejáveis. E, portanto, é uma dimensão que importa ter em conta. Por último, é útil sempre ter em conta na cultura, não só portuguesa, mas falamos de Portugal em concreto, mas penso que é uma dimensão que é comum à maior parte dos países do mundo, que é esta questão de que a vivência da dinâmica recreativa académica traz consigo um fácil acesso a substâncias psicoativas com especial incidência no álcool. E, muitas vezes, esta dinâmica e esta vivência da dimensão mais recreativa da vida académica, das festas académicas, promove padrões de consumo de risco que, às vezes, são mais evidenciados pelo consumo de vintes, que é a zona de maior risco no consumo de álcool e que está, em muitos casos, presente nesta dimensão mais recreativa da vida académica. Bom, estas eram as notas iniciais que eu queria dar como enquadramento ao que vamos aqui falar. Serão, com certeza, muito mais aprofundadas, quer na parte do estudo, quer depois, quando falarmos sobre a intervenção em concreto. E, portanto, eu iria passar de imediato a palavra ao Dr. Pedro Alcântara, sem antes dizer que o Dr. Pedro Alcântara da Silva é investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é doutorado em Sociologia pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e tem desenvolvido investigação sobre o acesso à avaliação às atitudes perante o sistema de saúde em Portugal e sobre os comportamentos e atitudes perante à adesão terapêutica. Tem estudado, igualmente, as representações da saúde e do sistema de saúde nos médios portugueses, bem como o acesso e a utilização de fontes de informação para a literacia em saúde. Foi o coordenador científico deste estudo, do estudo Saúde e Estilos de Vida no Ensino Superior em Portugal, EES Mais Saúde, um acrónimo utilizado no estudo. Dr. Pedro, muito obrigado por estar aqui connosco, pela sua disponibilidade, pelo trabalho que fez na coordenação deste estudo, e a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, eu, pelo convite. Eu vou partilhar daqui um PowerPoint. Espero que resulte. Conseguem ver? Está a funcionar, estamos a ver muito bem. De novo. Obrigado. Bom, muito bom dia a todos. Começo a cumprimentar a audiência e os colegas da sessão. O meu papel aqui é fazer, enfim, um breve enquadramento geral do projeto de investigação de saúde e estilos de Vida no Ensino Superior em Portugal e apresentar alguns resultados sobre saúde que me parecem mais interessantes para fazer a ponto com os resultados que a doutora Elsa Lavarque fará a seguir sobre os consumos de substâncias e dependências. como o doutor João Golão disse há pouco, este estudo vem do segmento de um outro que publicámos em 2015, na altura também, justamente com o CICAD, que é do Consumos e Estilos de Vida no Ensino Superior, o caso dos estudantes da Universidade de Lisboa. Na altura do lançamento dessa publicação estava na assistência um ilustre médico, o professor Machado Caetano, na altura representante do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas para a Saúde e que tinha vindo a trabalhar com alguns organismos para o diagnóstico e intervenção em temáticas relacionadas com os que constavam no estudo e que nos colocou o desafio de realizarmos um outro estudo a nível nacional e representativo de todo o ensino superior e que contou desde logo o apoio do CICAD. Após um longo e penoso caminho para a ganhação de financiamento e com uma pandemia pelo maio que obrigou também ao adiamento do início do estudo, iniciámos então este projeto em maio de 2021. O projeto contou com o financiamento das instituições que podem ver no PowerPoint. O objetivo era que este projeto produzisse resultados significativos e embragentes sobre os estudantes de todo o ensino superior, pudessem contribuir para a liberação de planos estratégicos de intervenção a diferentes níveis de atuação sobre saúde e estilos de vida desta população, com impacto na sua saúde global, no seu bem-estar e desempenho académico, com eventual repercussão nos hábitos e no estado de saúde ao longo da vida. O trabalho de investigação foi coordenado, como já foi referido, pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a levar a cabo de uma equipa multidisciplinar constituída por investigadores oriundos de áreas tão diversas quanto a psicologia, psicologia, medicina, nutrição, ciências da comunicação e estatística de várias universidades e instituições. Este estudo, apesar de surgir a partir do outro referido sobre a Universidade de Lisboa, acabou por ser significativamente diferente, quer no desenho do questionário, com aprofundamento em algumas temáticas e a agilidade de outras novas, quer necessariamente na técnica amostral e no método de aplicação do questionário. As dimensões de análise abrangem um vasto conjunto de temáticas, como podem ver também no PowerPoint, que vai desde a saúde, o estado de saúde subjetivo, percepções, catarização do estado de saúde, percepção sobre a condição física, comportamentos, depois sobre sexualidade, bem-estar psicológico e emocional, fontes de informação e saúde, atividades culturais e de lazer, estudo, alimentação, intimidação e violência, e depois uma parte muito significativa do estudo, que se referiu ao jogo e consumo de substâncias, que coube precisamente a equipa do CICAD. O estudo consistiu na aplicação do inquérito do questionário, a uma amostra probabilística certificada por clusters, representativa dos estudantes do 1º e do 2º ciclo do ensino superior público em Portugal, englobando inicialmente 15 universidades, 15 institutos superiores politécnicos e 5 escolas superiores não integradas. A metodologia deste estudo foi particularmente exigente, que é na construção do questionário, para conseguirmos abordar tudo o que gostaríamos, que é sobretudo na construção da amostra, no que se refere ao desenho, preparação e organização do trabalho de campo, bem como a supervisão e o controle dos critérios técnicos da amostra no momento da aplicação do questionário. Enfim, não vos vou amassar com estes formulários, quem depois tiver interesse posso esclarecer sobre todo o processo. O questionário do auto-preenchimento foi aplicado em abril e junho de 2022, em sala de aula, em formato eletrónico ou em papel, com distribuição e supervisão por uma parte de uma equipa de entrevistadores com formação para o efeito da GFK, tendo uma duração média de 30 minutos. A amostragem foi realizada através do método de seleção aleatório de unidades curriculares, dos dois ciclos a partir de listas exaustivas de todas as unidades curriculares existentes fornecidas por cada uma das 35 instituições, consistindo, assim, numa amostra probabilista por clusters, em que os clusters são as unidades curriculares. Tendo em conta o número total de alunos inscritos no ano leitivo de 2021-2022, em cada instituição de licença superior, foi calculado o número necessário de alunos em que limpa uma amostra de referência de 4% para cada uma, selecionando-se aleatoriamente as unidades curriculares necessárias, até desfazer esse número em tempo útil durante o período do trabalho de campo. A amostra é, então, constituída por 9.611 questionários válidos para o conjunto das universidades e institutos politécnicos e escolas não integradas, com um erro amostral que varia entre o mínimo de 3,6% e o máximo de 6,2% para um intervalo de confiança de 95% de cada instituição de ensino superior. Apenas uma breve caracterização da amostra, a idade média dos estudantes é de 21.8 anos, perto de metade da qualidade entre os 20 e os 22 anos, 60% até os 19 anos, maioritariamente o sexo feminino, 45% alunos de universidades, 54.7% de institutos politécnicos com os superiores não integradas. 40% em maio frequentam cursos de ciências sociais e humanas, 25.7% cursos de ciências da vida e da saúde, 24% cursos de ciências exatas e naturais, engenharias e 9.1% das artes e letras. Posto isto e dado o tempo disponível, vou apresentar, então, apenas alguns resultados sobre saúde, que me parecem mais interessantes para aqui, para este contexto, e que é necessariamente uma pequeníssima parte e com caráter muito descritivo. Começando pela sua subjetiva, que reporta a percepção que os indivíduos têm sobre a sua condição de saúde e bem-estar físico e psicológico, e funciona, como é sabido, como um poderoso indicador do estado de saúde geral dos indivíduos. Como expectável, pela sua juventura, a grande maioria, 73%, declara ter uma boa saúde auxilente. No entanto, cerca de um quarto dos estudantes indica ter uma saúde razoável, existindo ainda um grupo de 13,5%, que se declara em más ou péssimas condições de saúde. Um em cada cinco estudantes declara ter pelo menos uma doença crónica, destes, mais de um terço declara mais do que uma doença ou condição de saúde permanente. Entre os estudantes que afirmaram ter uma doença crónica, 44.2% acrescentam que essa situação afeta a sua assiduidade e rendimento nos estudos. A percepção que os estudantes têm do estilo de vida no dia-a-dia não é particularmente otimista, embora 31.2% indiquem que adotam estilos de vida bastante ou muito saudáveis, a maioria classifica-os como razoavelmente saudáveis, existindo ainda mais de um décimo dos estudantes que referem ter o estilo de vida pouco ou mesmo nada saudável. O ingresso no ensino superior parece implicar um impacto negativo nos estilos de vida da população estudantil. Se quase um terço dos estudantes acreditam que esta nova fase da vida não trouxe mudanças significativas no seu estilo de vida, 42.7% reconhecem ter uma vida menos saudável do que antes e 5.9% afirmam mesmo ter adotado estilos de vida muito menos saudáveis. apenas 19.1% indicam que a entidade do município superior correspondeu a estilos de vida mais saudáveis ou muito mais saudáveis. no âmbito dos comportamentos de promoção da saúde foi colocada uma escala de satisfação e alguns indicadores-chave que pretendem resumidamente medir a qualidade de vida dos estudantes do ensino superior. todos estes temas tiveram depois mais desenvolvimento no questionário. Os dados da escala foram questionariamente agrupados em 5 níveis de satisfação de modo a facilitar a descrição dos resultados observantes que a falta de exercício físico planeado e a regular é o aspecto mais gera insatisfação dos estudantes. 42.7% mostram-se insatisfeitos ou totalmente insatisfeitos. A qualidade do sono é um aspecto a seguir que provoca maior descontentamento. 25.5% estão insatisfeitos ou totalmente insatisfeitos embora cerca de 2 terços demonstrem estar insatisfeitos ou totalmente insatisfeitos. Os momentos de lazer e pausa planeados e regulares não se satisfazem em parte ou totalmente 18.7% contra 35% que afirmam estar satisfeitos ou totalmente satisfeitos. Finalmente, 15.5% estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o cuidado que têm em relação à alimentação contra 34.9% no pão oposto que se afirmam satisfeitos ou muito satisfeitos. Colocados, portanto, o conjunto de ações e comportamentos que visam promover a saúde e a prevenção da doença, os estudantes revelam uma adesão limitada a tais comportamentos. Apenas a visita regulada ao dentista é assumida por uma maioria de 56.7% dos estudantes em relação a todos os outros tipos de medidas, a adesão ocorre sempre em menos de metade da população. A 49.2% dos casos existe a percepção de que dormem um número de horas suficiente para se sentirem bem. 7 a 9 horas 48% dizem ter uma alimentação saudável 46.1% visitam o médico pelo menos uma vez por ano 4.3% até com exercício físico regularmente. A atenção ao peso é um cuidado comum entre 38% dos estudantes um número pouco expressivo que corresponde a 15.9% dos estudantes indica ter tido consultas de planeamento familiar e sexualidade ou ter procurado aconselhamento sobre o tema 9.1% refere-se ter algum tipo de acompanhamento psicoterapêutico. Para a 42% existe uma preocupação em moderar o consumo de medidas alcoólicas e 41.5% saem à noite também com moderação enquanto 20.4% evitam mesmo as saídas autónomas. o cuidado e assegurar o equilíbrio no ritmo do estudo é indicado por pouco mais de um terço dos estudantes 27.4% Afim de avaliar o bem-estar subjetivo dos estudantes foi utilizada a Personal Wellbeing Scale que pretende medir a satisfação pessoal em domínio chave da vida. Para efeitos da análise descritiva mais uma vez os resultados presentuais da escala foram agrupados em cinco grandes categorias correspondentes a diferentes níveis de satisfação o sentimento de proteção as condições de vida e o sentir-se incluir socialmente os aspectos das suas vidas mais bem avaliados pelos estudantes com 65.5% 61.8% e 59.4% a revelar e se satisfeitos ou muito satisfeitos a saúde a espiritualidade da religião e a realização pessoal isto é o que tem sido conseguido na sua vida são os aspectos seguintes que colhem maior satisfação em parte ou totalmente para cerca de metade um pouco mais de metade dos estudantes finalmente as relações pessoais e a estabilidade ou segurança para o futuro são os domínios da vida que geram menor satisfação com apenas quatro em cada dez estudantes a revelarem satisfeitos ou totalmente satisfeitos quando questionados sobre a sua vida em geral atendendo às suas circunstâncias pessoais a avaliação tende a ser positiva com 58.3% dos estudantes a considerarem-se satisfeitos ou totalmente satisfeitos para além para além da análise da satisfação pessoal com este conjunto de domínios chave da vida que contribuem para o bem-estar geral pretendeu-se analisar mais especificamente o bem-estar psicológico cotidiano dos estudantes utilizando o clássico índice de bem-estar da OMS tendo como referência temporal das duas últimas semanas antes do momento da aplicação do questionário além da informação que cada um dos cinco indicadores fornece o cálculo bruto das pontuações obtidas no conjunto dos itens para cada estudante permite obter um índice único de bem-estar cuja pontuação abaixo de um certo linear permite identificar também o grupo de maior risco para poder vir a desenvolver depressão analisando cada um dos itens em separado de acordar fresco e repousado é um indicador pior avaliado que pede tão perto de um terço dos estudantes a referir que tal nunca aconteceu ou que ocorreu apenas algumas vezes nas últimas semanas 30.6% se a estes juntarmos os estudantes que referem que apenas acordaram bem em menos de metade dos dias o valor ascende a 56.1% para além de poder iniciar o mal-estado psicológico pode também ser indicador confirmatório de maus hábitos de sono o terço de dias preenchidos em coisas que interessam o sentir-se ativo energético e o sentir-se calmo e tranquilo são os indicadores de lindos pior avaliados com 18 16.8% e 15.8% respectivamente que os estudantes assinalaram e que nunca aconteceu ou apenas aconteceu algumas vezes nas últimas duas semanas se a estes juntados se referem que se sentiram assim menos de metade do tempo dos três ítems temos o valor de atinge cerca de 4 em cada desses estudantes tal como recomendado foi então construído um índice a partir dos 5 ítems analisados com uma elevada consistência interna e com uma variação entre 0 e 25 o índice representa uma pontuação média do bem-estar psicológico dos estudantes do ensino superior de 13.6 este valor moderado tendencialmente destrutivo apenas ligeiramente acima do meio da gradação da escala e a transversal a todos os estudantes no ensino universitário e politético seguidamente foi então calculado o indicador que identificou o grupo com baixo bem-estar psicológico que de certo modo terá maior prevenção para desenvolver depressão uma vez que a OMS recomenda a aplicação do inventário para a depressão major se a pontuação bruta de cada indivíduo for inferior a 13 ou se tiver respondido nunca ou algumas vezes a qualquer um dos 5 itens dado que ambas as condições podem indiciar um fraco bem-estar psicológico neste estudo optamos por não incluir a aplicação desse inventário por economia de espaço na construção do questionário e dar a abrangência das dimensões das dimensões de análise o que nos propusemos estudar e por este estudo não ser exclusivamente uma investigação sobre saúde mental ainda assim este indicador é útil para nos aproximarmos de qual será a proporção de um grupo de maior risco embora em grau variado mas que aqui enfim não temos instrumentos para medir tendo em conta certas condições a prevenção para a opressão refere-se à predisposição ou à tendência de alguém desenvolver a condição de opressão e é importante resolver obviamente que não significa necessariamente que desenvolverá a doença obrigatoriamente posto isto observa-se então que 46.8% dos estudantes do ensino superior apresentam características que podem contribuir para a inclusão neste grupo de risco mais significativo no sexo feminino sendo transversal a todo o ensino superior entre estudantes deslocados e não deslocados e ciclos de ensino quer o valor relativamente baixo também do global do índice sobre o bem-estar psicológico quer o valor expressivo deste último indicador parecem-nos valores de enorme relevância se a estes resultados juntarmos outras medidas que temos no estudo que também não revelam resultados particularmente positivos tal como a escala de bem-estar pessoal que vimos antes ou outras relacionadas com a percepção sobre autoestima e confiança pessoal a qualidade e a quantidade de sono entre outras que podem contribuir para a saúde mental observamos um quadro de grande preocupação relativamente ao bem-estar psicológico dos estudantes universitários esta tendência pode não ser apenas uma característica sintomática dos estudantes do ensino superior mas antes da população juvenil e dos jovens adultos numa perspectiva societal mais alargada e bom não me não vou olhar mais muito obrigado por terem ouvido acho que a Elsa pode continuar Obrigado nós doutor Pedro Alcântara e porque o tempo vai esquecendo só uma nota que se liga com aquilo que eu disse na introdução a evidência de que 42% dos jovens inquiridos neste estudo referem que mudaram para um estilo de vida com com menos saúde quando da entrada da universidade e portanto parece-me uma nota relevante e para já passar a palavra à doutora Elsa Lavado a doutora Elsa Lavado trabalha na área dos comportamentos aditivos na unidade de estatística e investigação do ICAB tem formação em estatística e investigação operacional e é autora e coautora de vários estudos sobre diversos aspectos dos comportamentos aditivos com destaque para a área epidemiológica é atualmente responsável pelo estudo sobre os comportamentos de consumo de álcool tabaco drogas e outros comportamentos aditivos e dependências estudo de referência sobre a população jovem estudante sendo representante portuguesa no grupo ESPAD do European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs participou na primeira edição deste estudo concebida como um estudo piloto no contexto universitário o que culminou na publicação do relatório Consumos e Estilos de Vida no Ensino Superior o caso dos estudantes da Universidade de Lisboa em 2012 estudo já aqui referido nesta nova edição integrou novamente a equipa de investigação que agora ampliou o foco para uma escala nacional resultando na obra Saúde e Estilos de Vida no Ensino Superior em Portugal desenvolvida no âmbito do projeto ES Mais Saúde e sob a coordenação científica do Instituto de Ciências Sociais liderada pelo Dr. Pedro Alcântara e Elsa o ecrã neste caso é teu obrigado por estares aqui também a partilhar connosco esta informação toda obrigado eu é que agradeço um bom dia a todos a todos envolvidos no painel a todos os que estão a assistir permitam-me deixar aqui um agradecimento especial ao Pedro Alcântara pela liderança já o fiz em conversa privada mas não podia deixar de fazer agora publicamente e vou passar então a partilhar eu não quero trazer desta vez não quero estar aqui amaçar porque acho que aqui a ideia não é estar super carregar com números não quer dizer que não traga nenhum não é? pronto mas estão a ver certo? sim não tenho estamos a ver as tuas notas Elsa eu não tenho notas pronto estamos a ver um bote de notas também não é grave podes avançar espera lá então só essa possibilidade exato e agora melhorou? é isso eu não vou estar aqui a debitar números a ideia não é essa pronto o o professor Pedro Alcântara já fez a apresentação do estudo só dizer que nesta edição da parte do ICAT estive eu e a minha colega Cecília Lázaro que a amostra foi de 9.611 questionários aqui há alguma descrição dos principais eixos que foram para a análise que o Pedro também já referiu queria só acrescentar relativamente aos alunos que estavam deslocados da sua residenciadora origem que as principais escolhas que foram indicadas pelos miúdos foi quarto arrendado ou uma casa arrendada com amigos e colegas isto são as dimensões que o Pedro também já apresentou relativamente o que eu trago aqui são os principais resultados para darem uma outra discussão em termos do jogo e dos consumos de substâncias psicoativas mas o jogo só vou trazer lá mais à frente comparativamente com outros estudos tal como os consumos de substâncias mas relativamente aos consumos de substâncias queria só mostrar uma variável criada de propósito para aqui que não é não se trata de policonsumos são os uso de substâncias nos últimos 12 meses antes da aplicação do questionário e fomos dividir por categorias ou seja dividir todos os respondentes por pequenos grupos exclusivos entre si ou seja ficamos com não consumidores quem não tinha consumido absolutamente nada quem declarou não ter consumido nada nos últimos 12 meses quem consumiu só tabaco nada de álcool nem de drogas só álcool nada de tabaco nem de drogas só drogas sem tabaco nem álcool e depois tabaco com álcool tabaco e álcool não são policonsumos fora drogas quem consumiu nesses 12 meses tabaco e drogas mas não deu álcool quem consumiu álcool e drogas mas não fumou e por fim aqueles que usaram qualquer um usaram os três estes três substâncias destes três grupos ou seja portanto aqui estava é maior que era para ver isto que eu estava agora a dizer ou seja ficámos com estes resultados portanto está ali as prevalências no 12 meses sempre entre parênteses as prevalências de consumo portanto se me permitem habituais não é as normais digamos assim para o álcool para o tabaco e para as drogas portanto o álcool com um grande destaque sem surpresa pronto só queria chamar aqui a atenção que praticamente metade destes respondentes tinham consumido só álcool deixa eu desviar aqui tinham consumido só álcool e temos cerca de 16% que declararam ter consumido alguma droga e também fumaram tabaco e também beberam álcool nos últimos 12 meses antes da inquirição temos curiosamente o valor muito próximo deste para os não consumidores portanto praticamente o mesmo a mesma quantidade de miúdos que jovens declararam que declararam não ter consumido nenhuma substância pertencente a estes três grupos agora isto peço desculpa já está aqui vou trazer só portanto pegando nesta variável conforme eu a descrevi o que deu significativo relativamente aos tais eixos estudados portanto que era sexo idade etc etc portanto para o sexo deu significativo a distribuição quero só chamar daqui a atenção que o consumo só de álcool destaca-se no sexo feminino tabaco e álcool também portanto as substâncias lícitas mais presentes no sexo feminino quando entra alguma substância das drogas passa então a destacar-se o grupo masculino relativamente à residência quem está deslocado ou não há uma certa tendência em quem está deslocado da sua família de origem da sua residência de origem apresentar valores mais altos sendo esta tendência contrariada aqui no consumo só de álcool e também dos não consumidores pronto mas aí não diria que não traz grande surpresa relativamente à instituição de ensino apesar de ter dado significativo mas não há por exemplo no grande grupo em que quem consumiu só álcool os valores são muito próximos no entanto quem consumiu as três substâncias dos três grupos apresenta são mais respondentes pertencentes a universidades do que politécnicos sendo o contrário no grupo dos não consumidores aqui era também deu significativo segundo a situação enquanto estudantes tínhamos uma pergunta que era que tínhamos as categorias quem era estudante a tempo inteiro quem era estudante e tinha atividade profissional a tempo inteiro quem era estudante e tinha atividade a tempo parcial e também quem era estudante tinha atividade de forma esporádica portanto os verdes é quem trabalhava de forma esporádica ou a tempo parcial o cinza quem trabalhava full time e o azul escuro estudantes só a tempo inteiro portanto é fácil de perceber olhamos para aqui que além dos não consumidores destaca-se sempre além quem é estudante só estudante ou que também trabalha a tempo inteiro e isto é acompanhado também de leitura análoga no grupo de quem consumiu só álcool mas o contrário passa-se quando olhamos para tabaco álcool e drogas destaca-se mais aqui as barras verdes tal como no álcool e drogas também que são valores mais baixos mas no entanto também se vê este movimento isto aqui é só o que eu estive a dizer durante o gráfico aqui eu trouxe este isto não faz parte dos tais eixos descritivos digamos assim mas no entanto na altura achei que era interessante comparar com a pergunta que nós tínhamos que até pertencia a outra bateria da outra dimensão que era o bullying enquanto vítimas enquanto vítimas mas era em meio universitário não era alguma vez na vida era desde que entrasse no ensino superior pronto e então o amarelo é quem disse que nunca tinha sido vítima e os azuis quem apontou ter sido vítima ou de forma frequente ou pontualmente ou ocasionalmente o interessante aqui diria eu além de ter dado significativo devo dizer o interessante aqui é que temos no álcool o valor mais baixo no frequentemente a seguir pontualmente e por fim a barra amarela nunca temos metade dos inquiridos no entanto esta se me permitem a expressão esta escadinha fica exatamente ao contrário se incluirmos as drogas tabaco mais drogas está a decrescer álcool mais drogas está a fazer o movimento ao contrário e tabaco álcool e drogas aparece mais alto nos azuis e mais baixo em quem disse que nunca aconteceu queria já agora chamar aqui a atenção que os consumidores também não estão safes disto porque ali frequentemente aparece ali com praticamente 19% aqui são as consequências e aqui sim alguma vez na vida passaste por estas sofreste estes dantes estas passaste por estas consequências devido ao teu consumo de álcool e ou de canábis e ou de outras substâncias e temos aqui produto tal de inquiridos cinza o grupo amarelo as respostas são os consumidores recentes de canábis portanto os consumidores nos últimos 12 meses da aplicação do questionário que tinham consumido canábis o bordeaux vermelho os do álcool que apesar de estar normalmente um pouco acima da barra do total de inquiridos está mais ou menos aproximado o que se destaca aqui realmente é os consumidores recentes de canábis tendo-se destacado para qualquer um destes o sexo sem preservativo os problemas de rendimento escolar e no trabalho e problemas com amigos também aqui sim São Paulo e Consumos destacou-se as bebidas energéticas e a canábis com o álcool agora vamos passar para a tal comparação com outros estudos nós comparamos os nossos inquiridos com os resultados do ECAD de 2019 que é o estudo alargado a partir do ESPAD vamos pegar aqui nos alunos dos 16 aos 18 anos de idade não dos 3 aos 18 como é o ECAD porque 16 aos 18 é uma fase mais pré-universitária do DDN é como sabem todos os miúdos de 18 anos que atendem à chamada do DDN independentemente se estão a trabalhar se estão a estudar se não estão não interessa pronto aqui conta a idade e da população geral fomos utilizar a faixa dos 15 aos 24 anos de idade eu sei que já saíram valores mais recentes dados mais recentes que é do DDN até dos meus colegas acho que lá deu Ludmilla Carapinha a população geral do professor Balsa mas como na altura isto era mais recente que havia optei por manter aqui agora na apresentação porque é o que está na publicação e então olhando só para o tabaco temos sempre à esquerda o que foi possível comparar nos vários estudos nas faixas etárias um pouco mais alargadas temos o nosso que é o ES mais saúde este é o nosso com menos de 23 anos aliás a maioria deles estavam inscritos nesta inscriviam-se nesta faixa do ECAT os miúdos na escola dos 16 aos 18 anos a população geral dos 15 aos 24 depois temos sempre à direita isolei-se sempre que possível só os 18 anos de idade em cada um dos estudos do DDN já está isolado são só os 18 anos pronto daqui o que importa mais diria que o tabaco é um pouco se calhar pode-se dizer mais prevalente no secundário entre os miúdos da escola do que na faculdade já no ensino superior ainda que olhando aqui para os 18 anos vimos por exemplo que o longo da vida está mais alto sim nos do secundário também os 12 meses e também os últimos 30 dias o DDN no longo da vida está um pouco mais baixo do que os os 8 anos no secundário na escola secundária o álcool aliás o álcool diria que o álcool é aqui o principal mote digamos assim sem querer exagerar pronto mas vejo aqui que as populações estudantis são aquelas que apresentam prevalências de consumo mais elevadas do que na população geral aqui percebe-se que as prevalências de consumo de álcool são mais prevalentes no ensino superior do que no secundário portanto isto um pouco ao contrário do que se viu ali atrás no tabaco ainda que nos 18 anos os valores são de alguma forma aproximados já o binge drinking tenho sempre aqui a azul o frequente portanto as percentagens de quem indicou este padrão de binge drinking de forma frequente ou seja pelo menos uma vez por semana nos últimos 30 dias antes da aplicação do questionário podemos ver por exemplo aqui nos 18 anos estamos a comparar temos por um lado os nossos do ensino superior as mais saúde com os do ensino secundário os 18 anos e vê-se que o binge drinking é uma prática que apresenta valores mais elevados no ensino superior a embriaguez severa também também tiramos aqui conclusão análoga mais elevado no ensino superior aqui o frequente o que nós chamamos de padrão de embriaguez severa de forma frequente era pelo menos um dia por semana nos últimos 30 dias para o ensino superior e pelo menos três ocasiões nos últimos 30 dias no ECAT no secundário aqui só abrir aqui um pequeno parênteses porque o álcool realmente tem aqui uma grande importância não é só para termos aqui algumas notas ou seja os padrões de consumo severo binge drinking e a embriaguez severa isto no último mês são mais prevalentes no ensino superior do que no secundário seja para aqueles grupos etários um pouco mais alargados seja só olhando para os miúdos dos oito anos de idade a mesma coisa se olhar por observação dentro dos grupos só dos consumidores atuais de álcool e também dizer que em ambos os padrões quer na embriaguez quer no binge os valores são mais aproximados entre si nos oito anos e isto notou-se sobretudo é mais brincado na embriaguez severa aqui continuando o nosso raciocínio da comparação entre estudos mas agora nas drogas pode-se ver que para os dezoito anos temos o longo da vida mais elevado no DDN nos últimos 30 dias está o valor muito muito similar mas aqui encontramos os 30 dias o valor mais baixo no secundário ainda que os 12 meses sejam mais elevados sejam no secundário isto são os dados de 2019 nós neste momento estamos a fazer a análise dos dados de 2024 que ainda estamos a analisar é provável que haja alguma alteração aqui no jogo a dinheiro que era que eu tinha a dizer que só trazia aqui para comparar com outros temos o global que é o Bordeaux quer dizer que era qualquer jogo a dinheiro mais elevado no ensino superior do que no secundário sendo que na altura destacava-se no secundário as apostas desportivas isto à custa do placar pronto mais ou menos metade deles nas lotarias raspadinhas etc por os 18 anos também fazemos aqui com valores diferentes como é óbvio mas fazemos aqui a leitura análoga também conclusões portanto só para dar aqui passar a palavra temos que importa reter cerca de um terço destes estudantes jogaram dinheiro no último ano seis em cada dez declararam a prática de jogo online no último mês portanto isto aqui o jogo mesmo sem ser a dinheiro as prevalências de consumos no último ano antes da aplicação do questionário foram as raparigas quem mais apresentou o consumo de substâncias lícitas de forma isolada ou combinada como álcool e tabaco enquanto que os rapazes predominam mais em todos os outros tipos de consumo que isto pode até trazer aqui alguma pode haver aqui alguma explicação porque normalmente as raparigas têm uma percepção de risco nas substâncias ilícitas mais acentuado do que se encontra nos rapazes relativamente à residência ao contrariando a tendência vimos que no caso particular do consumo só de álcool nos últimos 12 meses sem tabaco e sem drogas foi mais declarado pelos alunos que não precisaram de se deslocar da sua residência de origem a propósito da entrada no ensino superior e a ver se o slide passava já está os estudantes que declararam o consumo de tabaco de álcool e de drogas portanto as três nos últimos 12 meses foram sobretudo estudantes com atividade profissional não a full time os problemas relacionados com os consumos sobretudo o sexo protegido problemas de rendimento escolar ou no trabalho problemas com amigos foi mais vincado nos consumidores recentes de canábis poli-consumos destacou-se as bebidas energéticas com álcool e a canábis com álcool sendo que a exceção para isto eu não trouxe ali por sexo mas a exceção para isto foi os comprimidos com álcool os medicamentos também não trouxe ali nenhum gráfico mas os estróides apresentaram um valor residual e à volta de 1% no entanto os neutrópicos fosse com ou sem receita pelo menos uma vez na vida alguma vez na vida foi reportado por mais de um décimo destes nossos estudantes no entanto a grande parte destes assinalaram realmente consumo diário dentro dos últimos 30 dias antes da aplicação do questionário mas no entanto referiram que fizeram com prescrição médica e por fim queria só deixar que convém lembrar isto é mesmo o último slide que estamos perante a nossa amostra são estudantes jovens sobretudo praticamente um terço quase um terço têm 18 ou 19 anos de idade estavam a frequentar os primeiros anos do ensino superior portanto de volta de 60% eram alunos do primeiro ou do segundo ano do primeiro ciclo portanto trazem aqui alguns padrões de consumo conforme nós vimos e ao longo da publicação também fomos percebendo isso muito semelhantes aos que se encontraram nos jovens pré-universitários trata-se de estudantes que já têm pelo menos 18 anos de idade portanto já atingiram maioridade ou seja já não estamos aqui a falar além de já ter alguma autonomia financeira já não estamos aqui a falar de não poderem aceder a substâncias lícitas como o tabaco ou o álcool já podem tal como o jogo também já podem ou seja portanto aqui e agora é que era mesmo para dar o mote à discussão se calhar não me importava tanto por a tónica na legislação ou na fiscalização das substâncias lícitas mas sim no trabalho preventivo de uma forma continuada e adequada e ajustada ao público em presença ao público que temos estado aqui a falar pronto isto é a publicação o respeito da carpa portanto e estão aqui os meus contactos se alguém tiver alguma dúvida estou ao dispor obrigada volto a ti Joaquim ok obrigado Elsa pela excelência da apresentação e por deixares aqui uma série de modos para eventualmente podermos depois discutir obviamente o álcool como linha comum a estas questões uma nota interessante o trabalho como fator protetor no álcool o trabalho permanente não o esporádico achei interessante essa nota e a cannabis subjacente a várias dimensões sexo desprotegido mais baixo rendimento escolar e as dificuldades relacionais portanto como pano de fundo nos consumidores ou tendo como pano de fundo consumos de cannabis uma nota interessante pronto e para já porque não quero roubar o tempo a quem tem apresentações para fazer eu passaria de imediato à nossa colega Carla Rocha não sei antes dizer que o trabalho que a Carla que a Carla vai falar tem uma evidência demonstrou uma evidência a partir do estudo que a Carla fez também de um impacto de um bom impacto na alteração do comportamento na relação com o álcool só deixar esta nota portanto a Carla que é uma nossa ilustre colega do ICAT já referida pelo doutor no molão é psicóloga clínica psicoterapeuta formadora e investigadora exerce funções no centro de respostas integradas do Porto Ocidental do Instituto para os Complementos Aditivos e Independências e é autor e coordenadora do programa Rísques e Desafios Programa de Desenvolvimento de Competências de Vida trabalha na área dos Complementos Aditivos desde 1998 e desde 2009 dedicou-se mais especificamente à área da prevenção nos últimos anos tem apresentado vários trabalhos e publicações sobre a intervenção preventiva de um dos estudantes no ensino superior é doutorado em Psicologia Clínica e Psicobiologia pela Universidade de Santiago de Compostela doutoramento concluiu em 2016 é mestre em Psicologia Clínica pela Universidade do Minho desde 2005 licenciado em Psicologia pela Universidade do Porto desde 1997 é especialista em Psicologia Clínica pelo Ministério da Saúde especialista em Psicoterapia em Psicologia Clínica e Psicologia Comunitária pela Ordem dos Psicólogos Portugueses é psicodramatista e membro efetivo da Sociedade Portuguesa de Psicodrama Carla muito obrigado por estares aqui connosco também pela partilha pela generosidade da partilha o ecrã é teu força obrigada bom dia a todos obrigada pela oportunidade de poder estar aqui a partilhar o nosso trabalho particularmente e especificamente este como risco e desafios que é a minha missão hoje aqui convosco vou então partilhar a apresentação e vou tentar cumprir os 10 minutos que me foram cedidos para que no final possamos eventualmente depois ter a hipótese para responder a algumas das questões que os nossos convidados aqui podem colocar agora bem venho então falar deste programa de desenvolvimento de competências de vida que é um programa de prevenção de comportamentos aditivos e dependências foi já há bastante tempo desenvolvido ele começou a ser pensado em 2009-10 e depois através de um protocolo de colaboração com a Universidade de Minho a sua validação a sua criação e validação foi feita a partir de 2011 com um estudo piloto e depois a sua validação em 2012 tem estes objetivos gerais que vocês estão aqui a ver promover comportamentos de proteção e promover comportamentos de risco para a saúde promover a adoção no estilo de vida saudável desenvolver competências pessoais e interpessoais consolidar a identidade aliás nós sabemos que esta é tarefa psicológica central para estes jovens adultos eles nesta altura em que estão na transição para o ensino superior e que coincide com a finalização da adolescência entrada na vida adulta implica várias mudanças em termos da vida daquele jovem a adaptação ao curso e ao campos as relações com os professores e com os colegas a gestão do tempo enfim eles referem uma série de exigências com as quais são confrontadas e precisamente aqui têm de lidar com muitos riscos e desafios e o programa foi pensado precisamente para lidar particularmente com esse momento de transição tem aqui depois naturalmente objetivos gerais associados aos fatores de proteção e diminuir os fatores de risco em relação a cumprimentos aditivos e dependências como aliás vimos os resultados deste estudo mais uma vez apontam como já os anteriores para a necessidade de investir na prevenção de comportamentos aditivos designadamente nos consumos intensivos de álcool por causa das consequências negativas que acarretam principalmente por isso e também porque a sua legalidade e normalização podem ver a nocividade desvalorizada face a outros ganhos que eles possam perceber designadamente em relação às questões da vida académica recreativa das festas que muitas vezes trazem uma percepção de menor risco enfim limitar o número e o tipo de substâncias psicotivas depois aqui alguns objetivos mais ligados às questões dos comportamentos aditivos e dos consumos e naturalmente também facilitar a adaptação e o sucesso do estudante no contexto universitário e diminuir as taxas de abandono no primeiro ano de frequência universitária como características gerais foi isso também como foi solicitado que eu fizeste apedentar-se aqui o próprio programa é um programa de prevenção universal é compreensivo integrador integra de facto múltiplos componentes desde a tomada de decisão a consolidação da identidade ao desenvolvimento de autonomia e de relações interpessoais positivas ao fomento de valores e estilos de vida saudáveis ao treino de competências pessoais e sociais e de resistência também em relação à oferta do consumo também naturalmente de regulação emocional e outras aborda várias competências de vida e combina técnicas interativas é constituído por um conjunto de oito sessões semanais de duas horas a intervenção é realizada em grupo o facto de serem oito sessões semanais permite que o programa seja realizado num semestre está cientificamente validado já falei um pouco sobre isso a metodologia ativa é participativa portanto cumpre aqueles elementos necessários para que os programas de intervenção sejam eficaz houve uma extensa revisão de literatura inspirada em programas concordadamente eficazes segue naturalmente princípios éticos e deontológicos possui protocolo de avaliação processual e o de resultados foi realizada quando da sua validação é um programa que está manualizado o manual foi publicado em 2019 e naturalmente segue linhas orientadoras na sua ação ele é enquadrado teoricamente e daí também se dizer que é um programa compreensivo teve de de ir buscar diferentes componentes a diferentes modelos para poder abarcar este fenómeno complexo que tem a ver com os argumentos aditivos e com o desenvolvimento do universitário esta teoria dos sete vetores de Schick-Renheiser estuda precisamente o desenvolvimento psicosocial do estudante universitário de forma específica em termos das sessões propriamente ditas estão aqui os temas centrais logo na primeira sessão trabalha-se a questão da apresentação a criação do grupo e o processo de adaptação à universidade também se fala sobre a saúde e sobre a importância do desenvolvimento de competências que acontece quando da frequência no ensino superior na segunda sessão aborda-se essencialmente a competência interpessoal na terceira a regulação emocional na quarta os temas centrais são autonomia interdependência e aqui vamos falar das questões associadas ao consumo de álcool e a outras substâncias mas maioritariamente ao consumo de álcool associado às festividades académicas na quinta sessão os temas centrais são identidade e autoestima na sexta a otimização do tempo considerando as questões de gestão de objetivos e também do propósito ou do sentido de vida na sétima a integridade em relação a interpessoais preditivas e depois a oitava o fecho aqui são algumas dos conceitos e conteúdos e para que possam ter uma visão geral da estrutura do próprio programa portanto temos aqui como já disse na primeira sessão por exemplo esta esta reflexão acerca do momento de adaptação à universidade e eles vão trabalhar em grupo é sempre nesta lógica do trabalho ativo e participativo com dinâmicas de grupo com brainstorming com discussão orientada com role planes enfim sempre numa lógica interativa que é aquilo que sabemos que funciona a nível da prevenção depois isto vai acontecendo ao longo de todas as sessões várias são os temas abordados como vos disse o álcool aborda-se na quarta sessão fala-se das crenças normativas dos substâncias aborda-se a questão da pressão dos pares da aceitação e aprovação social a importância da conformidade desmistifica-se o consumo trabalham-se as atitudes e expectativas face ao consumo do álcool e ao nível também das estratégias utilizadas eles vão trabalhar ali a tomada de decisão e o treino da estratégia de resolução de problemas enfim e ao longo do programa vai sendo nesta lógica sempre interativa que se vão abordar estes conceitos e conteúdos de forma mais específica e vocês têm acesso a esta informação nos artigos já publicados e que já farei de referência a seguir o programa está manualizado portanto no manual nós podemos encontrar o esquema geral sessão a sessão em que ele mostra quais são as atividades as técnicas utilizadas os materiais e a duração provável para se conseguir cumprir naquelas duas horas de intervenção aquilo que é se conseguir cumprir naquelas duas horas de intervenção e para que haja fidelidade da aplicação possui ainda o manual o texto de apoio e fichas de texto de apoio para o dinamizador e as fichas de trabalho do próprio estudante durante a sessão ou até mesmo fichas para integrarem para entregarem a sustância e depois em casa eles poderem eventualmente trabalhar também sobre os temas abordados na sessão e daí tentar-se com que estas competências possam ser liberalizadas para o resto das suas vidas ora bem este programa como já foi dito foi validado temos então aqui estes artigos publicados um na Adeptologia e outro na Revista de Ordem dos Psicólogos que fala acerca precisamente desse trabalho de validação foi um estudo experimental com comparações pré-pós-teste e follow-up entre grupos experimental e grupo de controle mas também ao longo do tempo em cada um dos grupos e verificaram-se de facto redução do consumo de álcool aos estudantes designadamente do consumo de cerveja e do consumo de bebidas espirituosas uma diferença significativa entre aqueles que participaram no programa e os que não participaram no programa sendo que os que participaram no programa apresentaram significativamente menos consumo de cerveja e de espirituosas diminuições dos valores da depressão melhoria nas dimensões pessoal e interpessoal das vivências académicas melhoria na autoestima diminuição da desregulação emocional particularmente nestas escalas da raiva e da tensão e diminuição nos valores das expectativas para o consumo de canábis e de álcool estes resultados importantes e significativos ao nível da sua validação fizeram com que a partir de 2016 se pudesse então disseminar a aplicação do programa a distintos contextos ele tinha sido e foi validado na Universidade de Domingo como vos disse e entretanto em 2016 começou a sua aplicação aqui a ser realizada no Porto como se pode verificar até por esta mancha esta mancha gráfica do grande Porto ser maior foi a que conta de certa maneira a sua história foi aqui que começou a sua disseminação estão aqui as diferentes instituições por ordem alfabética e entretanto em 2022 fez a formação de técnicos na zona centro dos nossos serviços e também de algumas instituições parceiras e agora ia estando na zona sul entretanto trouxemos aqui alguns dados em termos da avaliação de processos que têm vindo a ser feitas já formamos 201 técnicos sendo que 70 são dos nossos serviços do ICA e os restantes técnicos de instituições de ensino superior parceiras e no final da formação a formação de base que é uma formação de 24 horas perguntamos por questionário anónimo naturalmente qual é a classificação que fazem do programa de uma escala muito fraca muito bom e verifica-se que na totalidade os nossos formandos portanto os técnicos que serão os aplicadores do programa avaliam o programa como muito bom e como bom aqui alguns dados em termos da abrangência nós em 2016-17 começamos aqui por abranger 74 estudantes e ano passado o ano letivo 23-24 abrangemos 402 estudantes tem vindo a ser uma uma temos vindo a assistir a um aumento nesta abrangência sendo que aqui em 21 e 22 pensamos que esta diminuição se tenha devido ao facto de se ter voltado ao presencial e houve aqui alguma dificuldade em termos de alguns parceiros de conseguirmos voltar também com o programa ao formato presencial em termos da aplicação a maior parte inicialmente houve um maior investimento no nível da aplicação co-curricular mas atualmente verifica-se aqui alguma semelhança ao nível quer da infusão curricular quer da infusão co-curricular quando questionados os próprios estudantes de forma anónima de novo no final da aplicação e da sua participação no programa risco e desafios a sua maioria 95% dos estudantes avaliam aqui estamos a falar de uma amostra de cerca de 1157 estudantes avaliam como muito bom e bom portanto também uma avaliação muito positiva por eles foi entretanto também por nós publicado um artigo com as colegas da FADEL da Faculdade de Desporto aqui da Universidade do Porto que utilizou um método contrativo para dar voz àquilo que os estudantes falam acerca da sua avaliação de participar no programa e realmente as situações efetuadas pelos participantes sobre a vivência no risco e desafios reforçam a sua importância e comunidade a vários níveis nos temas abordados nas competências desenvolvidas eles referam que são muito importantes quer para a vida académica quer para a vida pessoal para a vida em geral no suporte social no fortalecimento de reativações entre os elementos do grupo no fomento do autoconhecimento na promoção da regulação emocional e partilha das experiências no aumento da percepção dos riscos e quem nos para a saúde e nada a percepção à instituição isto são mesmo as palavras deles aqui tentadas e resumidas por nós para ir concluindo dizer e depois estou disponível para poder-nos falar um bocadinho ao nível das questões dizer-vos que a avaliação em termos processuais é muito positivo a avaliação do programa quer por parte dos estudantes quer por parte dos dinamizadores verifica-se uma levada participação nas sessões e um forte envolvimento compromisso destes com o programa depois de se inscreverem a participação é realmente levada parece verificar-se também que a estruturação do material se revela como facilitadora da intervenção neste contexto e os resultados indicam a adequação do programa a diferentes instituições de ensino superior licenciaturas anos e formatos embora o programa tenha inicialmente sido validado com os estudantes do primeiro ano até porque nós sabemos que esse é um ponto nodal em termos de desenvolvimento e devemos dirigir a nossa atenção para a transição porque é um momento de maior risco a verdade é que depois foi sendo pedido por parceiros e mesmo dos próprios estudantes para que pudéssemos aplicar principalmente até durante o momento da pandemia para que pudéssemos aplicar o programa junto de estudantes de outros anos e nós assim o fizemos e verificou-se com algumas ligeiras adaptações que estava de facto adequado estes dados que reboram na avaliação da eficácia do programa risco de desafios e sustentam a continuidade da sua implementação e disseminação atestando a importância de investir na promoção da saúde e na prevenção de complementos aditivos através de programas estruturados dirigidos dos estudantes de ensino superior e dizer ainda que os programas de prevenção compreensivos são eficazes na promoção da saúde mental na redução de complementos aditivos e dependências que a implementação de programas de prevenção universais tem o potencial de ter um efeito positivo sustentos e normalmente este é um argumento que é tido em consideração pelos decisores quando temos de fazer o nosso papel como advogacy as instituições de ensino superior coordenadas com o restante sistema de saúde devem considerar a promoção da saúde como um dos seus eixos vertebrais e finalmente dizer-vos ainda que o programa risco de desafios se enquadra na linha proposta no programa para a promoção da saúde mental no ensino superior publicado em maio de 2023 que prioriza abordagens preventivas que promovam nos estudantes competências socioemocionais relacionadas com a resiliência mental que previdam a psicopatologia que considerem a eletracia em saúde particularmente junto de grupos de estudantes mais vulneráveis por exemplo novos estudantes e estudantes delegados tal como neste estudo também se verifica que podem e devem ser algo de maior atenção por parte da intervenção para concluir só lembrar mesmo que os fatores de risco e de proteção para os comportamentos aditivos para a utilização de substâncias são os mesmos para outras problemáticas pelo que quando estamos a diminuir os fatores de risco e a potenciar os fatores de proteção com a nossa intervenção estamos simultaneamente a fazer intervenção nas outras problemáticas e queria chamar a atenção para isto porque realmente nesta lógica do que aqui foi falado hoje de considerar o bem-estar emocional o bem-estar psicológico dos jovens de uma forma global e este programa tenta também por isso responder a esse desafio e enfim era isto que eu tinha assim preparado para vos dizer creio que terei acho eu cumprido o meu tempo não seja Joaquim Perfeito Carla muito obrigado obrigado pelo cumprimento do tempo mas acima de tudo pela excelência da apresentação fazendo aqui o ponto para o modo que a Elsa deixou na parte final da sua comunicação que tinha a ver com a importância de se apostar mais nas atividades preventivas e menos eventualmente noutras componentes com menor impacto e portanto traz aqui de facto a evidência de que isso é possível com um programa com uma sustentabilidade muito grande e com um desenvolvimento já aprovado não só com uma dimensão conceptual bem construída mas depois já aplicada na prática e muito aprovada sublinhaste nesta parte final uma nota que eu tinha aqui para trazer que tinha a ver com o cruzamento com a saúde mental na sua generalidade e parece-me que é uma nota que é muito importante quando estamos a trabalhar nós que temos o foco nas questões dos consumos obviamente que estamos sempre a trabalhar as questões e no teu caso tens a atenção a resolução de problemas a questão da autoestima a questão da impulsividade muito presente neste programa que são dimensões que alarcam toda a saúde mental dos indivíduos e que sabemos que é também uma preocupação que temos quando pensamos nos jovens não só no contexto universitário mas nos jovens no seu todo mas hoje em particular no contexto universitário portanto obrigado também por essa nota depois deixaremos algum espaço para questões estou certo que teremos eu estava a tentar colocar aqui os PDFs dos artigos que citaste mas este sistema não permite não sei eventualmente se tiveres um link para aceder que esteja online que queiras colocar aqui pode ser útil eu na moderação não vou conseguir estar a fazer isso mas pode ser útil senão depois arranjamos maneira de fazer chegar às pessoas a referência porque me parecem dois artigos que eu já li bastante relevantes para a compreensão do programa bom por último Fernando Mendes com quem tive e tenho o privilégio de trabalhar já há muitos anos pelo menos nos últimos 20 anos o Dr. Fernando Mendes é psicólogo clínico atualmente é coordenador da comunidade terapêutica Arcoíris é a comunidade terapêutica do ICAD no centro de Portugal é coordenador do IRIFREI de Portugal há muitos anos o IRIFREI não sei se Fernando irá falar disso mas é um projeto uma dinâmica até diria muito consistente de intervenção preventiva tem sido responsável por projetos nacionais e internacionais na área da prevenção primária sobre riscos em contextos recreativos família e comunidade e tive o privilégio de trabalhar sobre o seu comando ainda no tempo do IPDT nos idos anos de 90 2000 2000 e poucos em que o Dr. Fernando Mendes era e integrava o Conselho Diretivo do IPDT na altura e portanto uma saudação especial também para esse tempo em que tivemos a oportunidade de partilhar o caminho Carla acabou de colocar as referências obrigado Carla no chat penso que são dois artigos importantes a ter em conta Fernando bem-vindo muito obrigado por esta generosidade na partilha e força ora muito bom dia bom dia a todos obrigado juro aqui pelas palavras que que disseste comentar os meus colegas de painel realmente aquilo que apresentaram são números extremamente importantes e que nos fazem pensar sobre enfim a nossa realidade aquilo com que nós lidamos todos os dias e dizer-vos que eu estou aqui basicamente um pouco a partilhar a minha experiência o meu trabalho ao longo destes anos que já são bastantes e em particular a partir da intervenção em contextos recreativos que realmente é uma área que eu gosto particularmente e que nós temos investido eu ia pegar naquilo que quer os outros colegas tinham falado há bocado sobre a questão das intervenções e esta questão portanto tinha vista a questão das festas e em particular as festas universitárias porque acho que uma das coisas que eu tinha dito há algum tempo atrás é que eu acho que às vezes os contextos fazem os consultos e pensando nas palavras dos colegas que me antecederam esta passagem de entrada na universidade depois da vivência universitária ou ganhar autonomia ou ganhar também alguns vícios e depois a saída realmente fazem com que as pessoas vivam estes momentos na universidade de uma forma muito intensa de tal maneira intensa que eu às vezes ao longo destes anos tenho recolhido várias informações e vários depoimentos em que me fizeram realmente ficar a pensar de que às vezes com jovens que têm percursos ditos mais ou menos normais que fazem as suas saídas de fim de semana que consomem e tal mas que depois chegam realmente às festas universitárias e que eles querem marcar uma passagem diferenciada querem fazer algo diferente que marque a passagem para a vida e nestas passagens de facto às vezes as festas e as festas do final do ano as camas das fitas tornam-se momentos realmente fortes em que a pessoa parece que esquece tudo deixa para trás e então faz ali uma experiência de dois ou três anos enfim de duas ou três noites ou quatro noites ou cinco noites que eu falo as festas têm e lançam-se em consumos às vezes descontrolados e coisas muito mais complicadas isso faz-nos pensar que de todas as festas nós temos realmente de ter uma atenção particular porque cada uma delas tem a sua realidade e nós temos de ter também uma ideia de que quando organizamos uma intervenção pensar nestas particulares de cada uma delas nas universidades são aquelas que me deixam mais preocupadas quando nós fazemos essa passagem só por dizer que já em 97 nós já a questão de uma amostra licitária que os consumos do Éxitos eram realidades nós no IRFRE já tínhamos publicado uma coisa dessas recordo que na sequência disto eu fiz uma primeira intervenção que foi uma intervenção um pouco falhada porque desenhámos um flyer todo bonito que fomos para a entrada onde decorriam as festas e entregávamos um flyer sobre a questão do Éxitos e que na altura também aparecia já na nossa população e em Coimbra como preocupante e o que eu dei conto no dia seguinte é que eventualmente havia um tapete de flyer que não chegou portanto ao seu destino ou que não chegou a passar o que também nos fez pensar que tínhamos que repensar algumas coisas algumas intervenções quando falávamos em festas universitárias em contextos universitários e como fazer chegar essa informação de cá para lá nós temos vindo a desenvolver N estudos N projetos a nível nacional a nível internacional com desenvolvimento de atividades de instrumentos que permitem ler aquilo que se passa nas nossas cidades aquilo que se passa nos nossos bairros nas nossas festas com várias propostas que têm sido partilhadas quer aqui incluindo aqui nos Açores e na Badeira também o que temos feito se vocês podem ver aqui um pouco que a gente tem publicado e temos este site onde vocês podem ir buscar uma série de informação os contextos criativos realmente ganham aqui uma força particular e ultimamente temos estado preocupados com a questão nas festas e nas festas académicas também porque às partes tantas muita da gente que anda num lado também anda no outro de fato nos roteiros daquilo que a gente chama os roteiros de fim de semana não é? e horas de semanas e ultimamente temos nos preocupado com a questão das questões de género na noite e sabemos que ontem foi um dia que se falou muito da questão das mulheres da violência existida sobre elas ora na noite também se exerce muita violência quer sobre as pessoas que a vivem quer que as pessoas que a fazem que é uma coisa interessante que nós temos falado ultimamente por isso já há uns anos atrás cerca de mais ou menos 13 anos atrás 14 anos atrás dentro daquilo que a gente fazia fomos desafiados para participar primeiro como formador de um projeto que envolvia a Faculdade de Psicologia e a Escola Superior de Farmagem para fazer a formação dos jovens que intervinham com os seus pais e dessa ideia inicial dessa prevenção o que eu fiz foi sairmos da sala de aula e levar o pessoal à noite ver como é que era à noite ver qual era o roteiro da noite reclamo-me aqui de repente não sei se você já lá estava no projeto de vida eu fui o responsável daquela primeira campanha que nós lançámos na noite com um kit fantástico que nós tínhamos que distribuímos nas discotecas mas isso vendei-me só como ideia nestas intervenções e a partir daqui este trabalho começou por ser uma parceria que tinha a ver com a formação acaba por ser um projeto que passou a ter alguma dimensão e passou a ter alguma dimensão porque Coimbra e falo-se da experiência específica da Coimbra embora a gente tenha exportado depois esta formação para outros sítios Coimbra tem realmente umas particularidades em relação à festa que é a festa das festas da universidade porque acontecem aqui portanto não retendo o valor e a dinâmica das outras mas sempre se falou muito em Coimbra nesta questão dos excessos de consumos em particular do álcool que é realmente um parceiro desta noite a questão das diferentes violências a violência sexual a questão dos roubos a questão dos incidentes que ocorriam os acidentes rodoviários e por outro lado também uma espécie de vergonha social sabemos que Coimbra gosta muito das festas mas o que é interessante é que no dia seguinte a cada uma das noites das festas a gente vai para os jornais e vê as queixas das pessoas sobre aquilo que se passava sobre os roubos sobre as violências porque as pessoas não tinham cuidado e estavam a sujar a cidade enfim por um lado as pessoas gostam de estar gostam de participar mas por outro lado há o outro lado da festa que era complicado e então houve uma certa pressão para intervir e a ideia era sempre em termos desta preocupação específica não é que não haja na noite haja outras substâncias mas era centrada na questão dos óculos perceber a vulnerabilidade dos contextos criativos em que a gente desenvolveu um instrumento para o perceber e depois a partir dessa vulnerabilidade fazer intervenções nestes mesmos contextos e isto como objetivo o que nós pretendíamos porque já vocês vão ver a lista das pessoas que trabalhavam connosco era reduzir os consumos e os consumos abusivos nas festas académicas reduzir os problemas associados porque toda a gente depois se queixava devo dizer que em termos de hospitalares os hospitais preparavam-se sempre naquela semana para quase como um acontecimento extraordinário criando espaços só para as pessoas que vinham com o consumo de álcool e treinar sobretudo as pessoas que trabalhavam connosco todos os anos nós tínhamos pessoas novas e já falo daqui um bocadinho sobre isto da intervenção até de uma lógica de direção do terreno e depois das catástrofes que era como às vezes nós vimos as questões as parcerias porque um projeto deste não pode acontecer só porque há um número de pessoas que vai para a rua portanto isto tinha uma logística bastante importante tínhamos o apoio da IRS que nos deu para dizer uma carrinha que estava situada num sítio privilegiado em Coima porque para ir para a festa que é do outro lado do rio 90% das pessoas passam por ali estão naquele espaço que tem bares tem restaurantes tem uma série de ofertas que fazem fixar as pessoas toda a associação académica as comissões de festas que estão muito importantes porque uma coisa é a associação académica outra coisa é a comissão de festas que determina depois a própria festa e gera a festa e gera os contratos publicitários e gera as medidas e enfim gera uma série de coisas a coisa do meio a coisa do meio a câmara que nos cedia ao espaço e que nos permitia depois utilizar nas caminhonetas portanto fazer um tour no circuito que nós criámos durante três anos para que as pessoas pudessem ir e vir sem utilizar carro as costas de informagem que era portanto uma parceria nossa e era o coordenador deste projeto a faculdade de pesquisa as associações de existências que para mim como parceiro do MoNG continua a ser das associações ou dos trabalhos ou das equipas que mais trabalho dá e que mais trabalho tem feito e bom trabalho e finalmente a restauração da Baixa de Coimbra porque assim em Coimbra uma das tradições é que a gente vai jantar e depois vai para a festa e antes de ir para a festa ficar ali no lago no lago da cidade portanto a continuar a consumir e acontecia portanto nestas alturas já nas festas as pessoas já se envolviam em consumos exagerados e já havia violência e as pessoas partiam as cadeiras e as pessoas partiam as casas de banho como nós temos documentado então a ideia era portanto também trabalhar com eles portanto ir a estes restaurantes fazer um apoio fazer uma formação tínhamos desenhámos com eles e com o apoio deles umas toalhas para as mesas portanto com a informação básica em termos de consumos trabalhámos com eles por exemplo não porem logo o álcool experimentarem uns croquetes uns rissóis e depois e água e só o álcool vir com a alimentação enfim trabalhámos assim umas sete coisas a ideia era portanto nesta etapa do projeto primeiro perceber que as pessoas tinham de trabalhar estiverem e conhecerem a cidade mapearem a cidade como nós temos feito organizar informação a partir de algumas amostras quer das pessoas responsáveis de serviços quer de algumas as suas estudantes fazer uma ataliação física e social da área onde nós íamos trabalhar e depois nós trabalhamos com o questionário que é um instrumento que serve de interação com as pessoas na rua que é muito interessante que eu próprio na altura quando começamos tive algumas dúvidas mas que depois se resulta realmente de um instrumento importante para a gente dar a continuação às nossas conversas é assim o que é que nós tínhamos então com este projeto se tínhamos uma equipa de intervenção e logística bastante ampla com jovens universitários técnicos de saúde forças de segurança e membros das ONGs envolvidas o que era muita gente a formação das equipas nós tínhamos 35 horas presenciais e depois 12 horas de terreno em que as pessoas depois de estarem conosco em sala de aula iam para o terreno avaliar experimentar fazer abordagens e finalmente em termos de temas é que nós trabalhávamos é a questão das substâncias dos primeiros escorros do tempo de competências de comunicação e interações no terreno tenho uma ideia e a maior parte das pessoas sabe que é isso estar numa multidão em que possam estar milhares de pessoas num sítio e nós estávamos sempre fora porque nós trabalhávamos fora do espaço da festa estávamos às entradas do espaço da festa porque foi uma opção que nós tivemos e que eu valorizo muito é como é que uma pessoa ou duas pessoas que estão numa equipa destas de repente são assaltadas por vários estudantes que querem conversar que querem pedir coisas e que tem rame de ter alguma defesa portanto era isso que nós trabalhávamos nesta formação o que é que nos servia de base nós trabalhámos no âmbito de outro projeto num manual da formação de personagens de estacionamento de regressão noturna que acabámos por adaptar para também para a formação destas pessoas de trabalho de terreno porque tem coisas muito concretas tem situações concretas com que eles debatem e que nós percebemos e sabemos que acontecem e numa formação muito dinâmica porque a formação não era de toda uma coisa só de estar a falar sobre substâncias ou falar sobre comunicação era agir experimentar avaliar as abordagens autoavaliar também esse tipo de intervenções poder avançar uma das coisas que eu dizia às pessoas mesmo quando a gente tinha alguns voluntários era nem toda a gente ter esta capacidade de estar na rua de aguentar uma noite de aguentar uma noite ou três noites que faziam os nossos as suas tarefas connosco porque é precisamente uma capacidade física e uma capacidade mental de estar nisso e isto nós éramos nós éramos preparados nos seus países esta intervenção antes propriamente da festa que acontecia tinha dois momentos uma que eram as festas e eventos que ocorrem antes da queima portanto final de abril ou muito claro logo aos primeiros dias de maio em especial às festas de Erasmus Coimbra teve durante muitos anos na universidade um roadshow que ia pela Europa e uma das coisas que falava neste roadshow era muito porque Coimbra era uma tarde fantástica e é tinha muitas festas e as festas eram muito fortes e praticamente se podia fazer tudo o que fez e o que fazia que nós todos os anos temos centenas se não dezenas de estudantes universitários que vêm cá especificamente especialmente peste a festa quando no peso deles eles pagam 3 euros a 5 euros por uma cerveja que lá pagavam na altura no início de 60 cêntimos ou era um pouquinho mais caro mas isto era realmente uma coisa fantástica para eles depois fazíamos uma coisa que era trabalhar com os liceus a dois níveis os liceus nós trabalhávamos porque também eles têm as festas as festas de finalistas dos liceus que é aquela altura em que antes da páscoa na altura da páscoa faziam aquelas viagens e fazem aquelas viagens para o estrangeiro portanto nós desenvolvemos um passaporte de viagem em que fazíamos formação a estas pessoas e às pessoas que iam com eles e também porque aqui em Coimbra no primeiro dia da queima das fitas os tantos universitários vão aos liceus e abrem os liceus ou seja põem toda a gente sem aulas portanto é um dia de festividade para isto também trabalhámos um pequeno dia como se sobrevia a queima das fitas portanto há uma informação importante desde a questão do telefone carregar o telefone a questão da alimentação a roupa enfim obstáculos amigos a questão dos grupos porque uma das coisas que a gente tinha muito e que experienciou isto era que era que acontecia que muita gente vem para a festa em grupo mas depois os grupos quando uma pessoa começa a ver demais vinham-nos entregar para que a gente tomasse conta deles não consigo fazer essa tarde como é que a gente trabalhava naquela semana da queima portanto era intervenção uma primeira intervenção abriamos a nossa carrinha ali no largo central às dez e meia e trajámos até às duas da manhã dois ou três elementos com surpreensão das pessoas mais velhas que eu contactei duas pessoas na rua e já vos foi explicado a partir de um pequeno questionário que era aquilo que permitia a conversa depois eu já vos disse eu tinha algumas dificuldades não tive alguns vídeos sobre a importância deste questionário mas que depois funcionava porque dava para grandes conversas às vezes eram mais que pessoas que falavam sobre ou que tentavam responder e isso dava muita conversa e depois a partir das duas e meia da manhã por opção nossa porque a partir das duas e meia da manhã basicamente a maior parte das pessoas estava com consumos altos já bastante elevados bastante empregados o que nós tínhamos era uma equipa mais profissional que das duas da manhã às quatro da manhã batia ao terreno onde nós estávamos ali à volta e até à porta da queima das fitas portanto em termos de dois ou três elementos de enfermagem e acompanhados por outros técnicos que iam dar uma ajuda portanto e tentar responder às questões as pessoas estavam com mais problemas e tinham problemas de uso estavam abandonadas estavam bêbadas muitas vezes deixadas ao abandono pelas pessoas e simplesmente nós reputávamos muitas vezes a questão dos roubos a questão da violência sexual quer sobre homens quer sobre mulheres porque era uma indicação que nós tínhamos da PSP este era eu sei que é difícil ver este documento mas este era o documento base que nos permitia falar com as pessoas ter uma interação parece muito grande mas será que dava aso a muita conversa e no final havia se as pessoas quisessem ficar dar-nos o mail para que a gente pudesse avaliar não só a nossa intervenção como também eles avaliassem um pouco aquilo que tinha acontecido e pudessem ver alguns resultados dos questionários que temos nós ao destes anos temos uma quantidade brutal de informação portanto uma já foi apresentada outra já foi publicada portanto mas enorme em termos destas festas académicas da evolução da evolução dos comportamentos evolução dos consumos enfim uma série de coisas o que é que a gente ganha era com isto em termos de além de fazer um trabalho de prevenção e redução de riscos era que assim todos os anos nós tínhamos gente nova e o que era interessante é que das pessoas que a gente formava nós não formávamos só vetinhos porque as pessoas também ficavam conscientes e muitas vezes as pessoas que formavam nos dias também que tinham as suas noites também iam consumir mas eventualmente consumiam de maneira diferente e temos também esses dados era o personalismo das intervenções portanto não era só andar a passear e distribuir coisas porque nós não distribuíamos nada era muito pouco mas eram eram os preservativos de uma água ou outra ou uns chupa-chupa em algumas situações mas havia uma coisa que realmente nós fomos ganhando peso enorme que era estávamos sempre no mesmo ano no mesmo local com a mesma equipa e com o mesmo nome e esta rotina fez-nos ganhar realmente o conhecimento e há o conhecimento pelo nosso trabalho e isso foi muito importante que às vezes esta manutenção deste tipo de trabalho se não é visto se não é referenciado e eu recordo que a certa altura já há pessoas com 3 ou 4 anos vinham cumprimentar-nos ou cumprimentar-me a mim portanto e isso era um conhecimento da validade da nossa apresentação só para os dizer um pouco porque nós também íamos divulgando isto nós recebíamos e formámos N equipas e foi para aí em 2015 que nós tivemos mais 20 estrangeiros que nos 16 belgas dois limaneses dois xecas angolanos enfim porque nós também íamos fazer formação e depois as pessoas vinham passar esta semana connosco para ver como é que isto acontecia portanto mas em 2015 foi quando a gente teve mais pessoas na divulgação acabámos por o povo por correr o mundo fazer formações em todo o lado nos países de língua oficial portuguesa mas também no estrangeiro portanto e fora aquilo que eu não falei muito porque em termos também de Coimbra nós acabámos por divulgar aqui assim e servir de modelo em muitas cidades da região centro e do norte sobretudo em que nós portanto fizemos este trabalho portanto e é esta partilha como aqui tem o acabamento por servir à acabamento das fitas penso que outros também sobrevivem mas realmente são trabalhos importantes que deviam ser ter uma aposta forte sobre isto porque são aqueles momentos em que as coisas podem correr mal portanto e que quem é responsável e tem responsabilidades nestas áreas deve estar atento e deve dar uma resposta e dentro do possível envolvendo ao máximo aquilo que é portanto o trabalho comunitário para respeitar o tempo e portanto penso que de repente disse aquilo que eu queria dizer muito obrigado Perfeito Fernando Obrigadíssimo Vocês estão todos muito bem comportados no que diz respeito ao tempo isso facilita uma imensa vida não tenho que levantar aqui nenhuma bandeira Bom no que trouxeste gostava de deixar aqui algumas notas antes de mais dizer que não teremos mais oradores e portanto a partir de agora seria bom ou teria uma oportunidade de ir colocando as vossas questões no chat para desenvolvermos ainda algum tempo de interação e para que os colegas pudessem ir respondendo às questões ou podem ser só comentários não precisam de ser questões ao que foi dito seria útil Bom sobre o que trouxeste nós tivemos a Carla Rocha a falar da intervenção durante o tempo da universidade do tempo escolar diria traz-se agora uma outra dimensão extremamente relevante que é a intervenção no contexto de festa festa académica neste caso em particular e Coimbra obviamente para além de ser a grande universidade de Portugal é também um espaço onde ocorre diria a maior festa académica acho que pudeste podes dizer com propriedade porque eu já já me cruzei com várias delas e acho que Coimbra de facto tem uma escala que pronto é digna de solenhar iniciaste dizendo uma coisa que me parece muito relevante obviamente que para nós que andamos aqui há algum tempo é mais pontuar mas eu acho que nunca é mais pontuar tu dizes uma coisa no início que era qualquer coisa deste género os contextos determinam os consumos e isso remeteu-me de imediato para aquele triângulo que nós na nossa formação até de base quando começámos a pensar estas questões do consumo de substâncias aquele triângulo em que tínhamos o contexto o indivíduo e a substância como determinantes do desfecho na relação que o indivíduo estabelecia com as substâncias e portanto dar esse solunhado que me parece muito importante depois a questão da mensagem do formato e do conteúdo da mensagem e uma nota para as questões de género que me parece também muito relevante desde logo porque vimos quer no que a Elsa apresentou quer até algumas referências que o Pedro fez e também penso que a Carla também terá feito que há diferenças no que diz respeito à relação com o álcool em termos do género e portanto podemos adequar as nossas mensagens em função do género trabalhar a questão do contexto e pareceu-me muito interessante aquela ideia de ponham primeiro à frente o croquete e só depois a imperial nós temos que trabalhar em Lisboa esta questão da venda responsável do álcool e o trabalho muito exaustivo que é preciso fazer com quem disponibiliza álcool vende o álcool não só na lógica de que não vendam aos menores de 18 obviamente mas essa vossa abordagem me parece muito relevante de que quem está atrás de um balcão pode gerir a dinâmica da venda nesta perspectiva de reduzir os riscos e de prevenir até situações mais complexas e parece-me que foi é uma nota que eu queria deixar aqui achei muito interessante as mensagens nas toalhas de mesa eu lembro-me que numa altura de uma intervenção que fazíamos no contexto laboral nós usávamos os toalheiros que os operários usavam no refeitório para introduzir mensagens e portanto faz-me todo sentido parece-me muito interessante e era uma nota que queria também sublinhar mas uma outra questão absolutamente relevante que é conhecer o contexto conhecer previamente para desenhar a intervenção não ir às chegas acho que me parece muito importante uma outra nota que se ligam uma com a outra e são as duas últimas notas que têm a ver com a utilização dos jovens universitários e tu dizias a determinado passo bom eles não são meninos do couro eles também vão beber mas a formação o treino aquele tempo de formação preferiste prévio e a prática faz deles agentes de prevenção que depois desenvolvem a sua ação à posterior e que vão para além da festa e isso parece-me muito relevante poder trabalhar estes miúdos uns pares eu posso dizer miúdos pela minha perfecta idade mas estes miúdos que depois são agentes de prevenção no contexto da universidade e parece-me muito relevante ligo aqui o facto de a intervenção no contexto da festa ser uma oportunidade para manter a ligação futura e no vosso caso através daquele questionário online que me parece também muito relevante e muito importante sublinhar não se esgota a intervenção ali a intervenção continua quer através dos agentes de prevenção formados quer pela deslocalidade que a equipe e os serviços mantêm de ficar em contacto com estas pessoas e pronto basicamente era isto o Nelson Carvalho nosso colega da Madeira que saúde Nelson bem-vindo também deixa uma questão para o Fernando achas pertinente o alargamento do vosso projeto a todo o país que ganhos teríamos em termos de prevenção força Fernando isto penso que é válida esta pergunta também para a Carla Rocha porque são ambas intervenções que podem ter uma generalização e o o Nelson dirige-se a ti em particular mas penso que poderá também ser aplicável à intervenção da Carla força sim muito obrigado muito obrigado é assim eu acho que neste momento concordo que todas as cidades ou a primeira parte das cidades devia ter uma resposta deste tipo todas aquelas que têm polos universitários porque de facto eles mudaram a vida das nossas cidades mudaram as dinâmicas enfim aumentaram a economia mas também trouxeram outro tipo de questões entre eles também que estão no consumo mas acho que sim que esse aspecto é importante e daquilo que eu conheço já há muito trabalho trabalho desenvolvido muito na parte das cidades principais todas elas têm atividades mais ou menos organizadas mais ou menos estruturadas mas vai havendo respostas e que também como tu estás a dizer é assim é importante o trabalho que se faz mas é depois é também muito importante o trabalho que se encaminha para aquelas pessoas que necessitam e as nossas estruturas são de primeira linha para essa resposta quanto ao Nelson é assim nós o Nelson faz realmente muito trabalho também tem muita intervenção nos contextos criativos na noite portanto já há trabalho que já fala por ele com trabalho consistente também o que é importante que eu acho que as coisas não deviam ser só pontuais mas deviam ser consistentes mas sim concordo com ele e também eventualmente já devíamos aprender algumas coisas que ele faz também seriam importantes para nós fazermos Ok obrigado Fernando Carla queres dizer alguma coisa a propósito? Posso dizer a verdade aliás dizer que o trabalho esse trabalho já está a ser realizado temos vindo a fazer formação aos nossos pares aos nossos colegas técnicos do ICAD quer na zona centro quer na zona sul e portanto este ano algumas intervenções iniciam-se mesmo ou estão prestes a iniciar-se na zona sul também e que sim que há porque é um ganho tem vindo a ser pedido também por exemplo pela rede de apoio ou ensino dos gabinetes de apoio ensino superior que façamos essa formação para que o programa possa ser disseminado de uma forma mais abrangente também esteve indicado como boa prática no tal programa que serve para a saúde mental e isso pode ter impelido um pouco mais este pedido porque algumas pessoas tomaram agora conhecimento dele enfim acho que o caminho de alargar todo o país que está em curso está em curso e portanto que teremos de ganhos para mim é mais ou menos sem dúvida aliás este programa é considerado por alguns dos nossos parceiros de instituições de ensino superior um programa que responde às necessidades deles ao nível da promoção da saúde mental de uma forma global por ser um programa de competências de vida e como atualmente está a ser requerido que as universidades apostem em programas de desenvolvimento de competências socioemissionais e este programa também tem esse enquadramento digamos assim portanto acaba por ser fazer as duas coisas promover a saúde dos próprios estudantes e simultaneamente desenvolver competências de vida também acontece que os estudantes que passam pelo programa depois podem até mais facilmente se calhar estar disponíveis para serem agentes de prevenção de um dos seus pares temos este programa a ser aplicado por exemplo junto de mentores temos instituições parceiras que nos pedem para aplicar o programa de uma forma mais compactada digamos assim em vez de ser semanal por exemplo numa ou em duas semanas fazer-se a aplicação do programa para capacitar os mentores para poderem eles próprios se sentir mais seguros no seu papel de mentores na adaptação dos novos estudantes a esse registro do contexto de ensino superior mas também nesta lógica da promoção da saúde de uma forma global bem, eu já fui um bocadinho mais, mas não sei se respondi não, está ótimo Carla muito obrigado uma nota sobre esta questão da mentoria é uma prática que se está a generalizar nas universidades portuguesas e bem é uma prática que tem muito a ver com a entrada na universidade com o primeiro ano é particularmente relevante nisso e o vosso trabalho com estes mentores é de sublinhar acho que é muito importante dizer da nossa parte e remetendo para uma uma informação que o comentário que o Fernando fez de que já existe no país muita intervenção em contexto das festas académicas é verdade nós em Lisboa fazemos Porto faz vários vários contextos nós o que iremos tentar fazer a partir da unidade central é de alguma forma pôr as pessoas em contato embora as pessoas vão estando em contato e tentar de alguma forma harmonizar as práticas evidenciando aquelas que desculpe minha redundância produziram mais evidência no seu impacto portanto é isso que pretendemos fazer um colega Ruben Soler pergunta aqui se existem outros programas nós uma das coisas que temos vindo a pensar é na possibilidade de desenvolver de usar o programa Eu e os Outros que é um programa que temos usado noutros contextos trazê-lo também com uma narrativa para o contexto universitário penso que não é a nossa vontade de ter muitos programas o que nós queremos estimular é a existência de programas com evidência que demonstraram evidência na sua intervenção portanto é por aí que vamos um pouco trabalhar apoiar programas que queiram trabalhar muito a componente avaliativa para depois poderem usar numa lógica até de benchmarking temos aqui uma outra nota colega Carlos Vitor bom dia quero felicitar a organização pela pertenência do tema obrigado pelas palavras constata de uma prominência dos consumos de álcool transversal aos contextos de consumo hoje intervir no âmbito da prevenção nesta área de intervenção que me é bastante crítica sendo essencial o envolvimento e articulação efetiva com os cuidados primários e as estruturas comunitárias obrigado pelas excelentes partilhas é uma nota que eu considero muito relevante tinha aqui esta nota para sublinhar a importância de fazermos a ponte desta intervenção para o resto das respostas nos nossos serviços eu iria iria referir os serviços do ICAD quer as consultas a rede de consultas que temos para jovens espalhada pelo país e as consultas obviamente de adultos mas obviamente que esta ponte com os cuidados de saúde primários e outras estruturas das ONGs não foi aqui referido por exemplo a dimensão do CAMSEX que também está presente quer no contexto universitário per si e quer no contexto da festa universitária é um outro segmento e é uma área que nós precisamos de trabalhar também e de fazer ponte com respostas que já vamos tendo para a prática do CAMSEX nestes contextos e respostas que estamos a constituir nos nossos serviços e portanto obviamente que sim fazer esta ponte com outras respostas os cuidados de saúde primários têm procurado desenvolver respostas no âmbito da saúde mental e muitas vezes fazem aponte para a nossa intervenção o que é também bom Wilson Cunha Filho Olá Wilson bom dia um abraço para ti também diz o Wilson por ser um contexto do ciclo de vida onde o consumo já se encontra disseminado normalizado e altamente promovido na população do ensino superior não seria indicado se estar a investir em um tipo de prevenção seletiva ou mesmo indicada e aqui refere-se com certeza às consultas de jovens à possibilidade de abrirmos espaços de consulta para jovens neste contexto da mesma forma não se poderia começar a pensar em desenvolver uma associação entre os problemas de desempenho e mal-estar psicológico e a intervenção sobre consumo sim aqui obrigado pela tua nota a determinado passo penso que na intervenção da Elsa se evidenciava aquela dimensão do consumo da canábis mas que o álcool também terá com certeza será uma base para esta para esta questão a relação do consumo de maior dificuldade no desempenho escolar no grupo dos consumidores de canábis penso que foi a Elsa que evidenciou isso obviamente e esta relação do álcool e da perturbação que traz ao desempenho escolar parece muito importante posso fazer um comentário claro que sim Carla ainda temos tempo obrigado a propósito desta sugestão da prevenção seletiva ou mesmo indicada isso acontece deduz-se também com as intervenções em festividades académicas mas também aqui com o programa de estudatias amontante há muitas vezes o encaminhamento para consulta de alguns elementos que pertencem ao grupo e que estão a ser intervencionados com risco de desafios e também existe a nossa experiência de fazermos grupos seletivos isto é por exemplo os colegas dos equipamentos de apoio ao estudante que já acompanham os seus homens fazem grupos e depois o programa é aplicado a esses grupos numa lógica seletiva isso também já acontece esta associação de mal-estar psicológico e a intervenção sobre o consumo e esta associação entre estes problemas que eles associam ao estilo de vida e ao rendimento académico também é algo muito conversado nas sessões do programa porque surge muitas vezes eles até discutem sobre muitas ideologias de estudo e vão partilhando essas informações aos controles já tivemos parceiros a querer acrescentar um ou outro workshop a esta intervenção que ela é estruturada e continuada e umas aprendizagens depois vão reforçar outras e nós temos essa abertura também para o fazer aliás ainda agora está na Faculdade de Medicina de Antábia em curso de uma aplicação e isso está a acontecer portanto sim obrigado pelo comentário essas coisas acontecem só que nós aqui não temos a possibilidade durante este período de falar de todas as experiências que temos normalmente com a aplicação do programa obrigado Obrigado Carla também pelo teu comentário a Valentina Chitas Olá Valentina bom dia traz uma outra dimensão e uma outra ideia que me parece também relevante aqui que é nós desenvolvemos quando digo nós nós IDT SPT SICA e agora ICA temos vindo a desenvolver um guião de procedimentos de intervenção no contexto escolar genericamente entendido começou muito com a intervenção na Casa Pia de Lisboa mas que depois se generalizou e que foi desenvolvido também com o Ministério da Educação um guião de procedimentos e a Valentina propõe aqui que se possa generalizar ou transportar transformar o guião de procedimentos para que é uma metodologia que temos usado no contexto escolar para o contexto universitário do meu ponto de vista faz todo sentido é mais um caminho a perseguir obrigado Valentina pela tua sugestão e deixava uns últimos cinco minutos para algum comentário dos oradores que queiram fazer eu da minha parte só dizer que solunhar aqui que o Plano Nacional para a Atenção dos Convertimentos Aditivos 2030 e quer o Plano Nacional quer o Plano de Ação tem contém metas muito concretas a atingir e eu destaco gostaria de destacar aqui três que têm relação com esta intervenção no contexto universitário a meta de aumentar o risco percebido do consumo de substâncias psicoativas é uma dimensão que queremos trabalhar muito o tentar retardar a idade de início de consumo de substâncias psicoativas pese embora o Wilson tenha razão em muitos casos é um consumo que já vem instalado mas pode ser possível retardar a idade de início de consumo também aqui na dimensão do contexto universitário e diminuir as prevalências e padrões de consumo recente de substâncias psicoativas e nós vimos o consumo de bintes muito presente é uma dimensão que queremos trabalhar da minha parte só dizer também tudo o que aqui ouvimos fica evidente que é necessário investir na prevenção do consumo de substâncias designadamente junto da população universitária em particular em relação em relação aos consumos de álcool e embora algumas instituições investam na intervenção preventiva como já vimos haja alguma intervenção ocorrer dada a magnitude do problema que representa o consumo de drogas entre universitários as suas consequências e a necessidade de atuar precocemente este investimento pode ser ainda insuficiente pelo que importa potenciar esta oportunidade de intervenção através de programas baseados em evidência e é muito isto que nós ICAD e a Unidade Central e todos os colegas do Terreno é por aí que queremos apostar da minha parte foi um privilégio colegas não sei se querem mais dizer algum comentário doutor Pedro doutora Elsa doutor Fernando doutora Carla agradeço a palavra doutora ao doutor João Golão diz Elsa por favor eu não estava só a agradecer a oportunidade obrigada obrigada também Elsa pela generosidade da partilha porque isto dá trabalho parece que não mas dá muito trabalho e portanto obrigado também por isso não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa bom então a quem esteve do outro lado a assistir também o nosso muito obrigado por estarem aí doutor João Golão a palavra final é a sua muito obrigado por teres estado connosco este tempo todo sabemos que a sua agenda é sempre altamente preenchida e é muito significativa a sua presença aqui obrigado por isso também de nos acompanhar e as últimas palavras foi um abraço foi um verdadeiro prazer e aprendi e gostava de agradecer a todos os preletores pelas excelentes comunicações também ao moderador que esteve muitíssimo bem fez comentários muito pertinentes e também as pessoas tiveram a assistir e foram 145 o que é muito significativo também do interesse que este tema desperta também pelos comentários e perguntas enfim que foram surgindo e que foram também eles muito pertinentes eu acho que foi uma sessão muito rica e portanto mais uma vez os parabéns a todos os participantes o Joaquim agora na parte final da intervenção referenciou-nos para as metas que constam do plano nacional do plano de ação enfim e isso era algo que eu queria pontuar mas agradeço ter-se antecipado há aqui coisas que foram ditas que me deixam com enorme esperança de que seremos capazes de alargar esta intervenção preventiva uma das referências feitas e o Fernando em particular falou da questão da relação pessoal que a partir de intervenções enfim num determinado contexto podem depois ter uma continuidade noutros contextos numa relação que se estabelece quando o Fernando referia que o reconheciam e que se aproximavam e que provavelmente de uns anos para os outros era uma relação que já ali estava e essa relação gera confiança e esse é um dos primeiros passos que nós temos que estabelecer é verdadeiramente o ganhar a confiança das pessoas para que a nossa intervenção possa ser mais eficaz seja neste contexto da prevenção com as suas fronteiras às vezes externas com as intervenções em redução de risco e minimização de danos enfim mas isto são de facto áreas de intervenção que são muito próximas e que e que crescem de ser aprofundadas gostei muito da partilha quer por parte da Carla quer do Fernando destas experiências em concreto tive oportunidade de estar muito recentemente também numa sessão no Porto sobre riscos e desafios e de enfim testemunhar também a importância e o impacto que este programa vai tendo e é importante ver como se vai generalizando também a outras academias registro também com muita satisfação e isto é uma coisa que me tem chegado em alguns casos pessoalmente para o meu mail ou através de contactos são pedidos de formação por parte das associações de estudantes para que sejam estabelecidas também relações com os próprios mentores que é uma figura que parece ganhar também muito impacto nas diversas academias posso testemunhar isto lá em casa uma filha estudante de 20 anos que tem que tem um mentor que a acompanha que a ajuda a movimentar-se num espaço num espaço académico e quer enfim na área propriamente académica quer na área social adjacente e penso que o papel desses mentores é fundamental também na sinalização dos jovens para que possamos depois dar seguimento a intervenções no âmbito da prevenção indicada no âmbito enfim de uma proximidade maior que seja que se revele necessária desta sessão ressalta também a importância da relação da academia com a prática quer dizer o mais perfeito conhecimento da realidade sobre a qual pretendemos intervir é fundamental e um update regular para que saibamos efetivamente com que com que realidade estamos a lidar e se a presença por exemplo de estudantes tão numerosos de estudantes desenraizados sejam nacionais sejam estrangeiros aponta também para linhas de atuação que é fundamental explorarmos aquilo que gostava de enfatizar uma vez mais foi a qualidade das intervenções que aqui tivemos e as pistas que ficaram para a intervenção no terreno que estou certo todos os participantes e muitos mais profissionais do ICAD e dos nossos parceiros estarão disponíveis para prosseguir e por aqui me fico agradecer a todos mais uma vez a vossa participação agradecer a organização de mais esta videoconferência penso que é uma boa uma boa prática que entrou aqui na nossa na nossa rotina e portanto agradecer a a organização e a o idealizar e incluir esta sessão sobre este estudo específico do meio universitário na na programação das videoconferências obrigado a todos bom resto de dia boa boa tarde já e até uma próxima muito obrigado pela vossa generosidade como dizia o Joaquim até a próxima obrigado obrigado